O canal Baratos Suplementos foi criado para você que não tem dinheiro e mesmo assim quer ficar forte. Saiba que seus problemas acabaram. Meu nome é Vitor e aqui irei te dar dicas de suplementação boa e barata e que realmente vale a pena. E além disso, você vai aprender a pegar mulheres. Eu não pego mulher. Não gosto dessas coisas. Isso é uma bichona! Dançar. Cantar. Fazer a velocidade 5 do Creu. Cozinhar. Quebrar uma câmera. Reluzente, digamos assim. E muito mais! Então inscreva-se já no canal para acompanhar meus vídeos. Valeu, falou e conto com você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho